Em alguns programas, vocês estão vendo como é importante você gravar com uma equipe de qualidade, equipe competente, que o áudio chega para você limpinho, que a imagem chega para você qualificada, que o próprio cenário virtual faz toda a diferença, e por isso eu estou falando de DM Estúdio, Dário Magalhães. Gente, vem para cá gravar o seu programa também. Ah, mas eu sou cantora, eu não quero gravar nenhum programa. Aqui também tem todo aqui o processo, toda a equipe competente para ajustar a sua voz, trabalhar, equalizar como você merece, como deve ser feito, preparar você para jogar no mercado. Agora que as coisas estão começando a voltar, é a hora de você bater aqui na porta e procurar por DM Estúdio. Estamos aqui na Zona Sul, em São Paulo, te esperando para atender você como você merece. E como eu digo, estamos, e como eu faço parte, já me sinto parte da equipe, viu, gente? Venha ser meu vizinho aqui. E aí o seguinte... Ah, ele esteve, nós fizemos um pedacinho na primeira parte do especial de férias, e claro que a gente não pode deixar de colocar mais uma parte dele, afinal de contas fizemos um programa inteiro com ele, e eu fiquei muito fã, né? Eu sempre falo para vocês, porque ele é muito carismático, muito humilde, muito gentil da gente, e faz parte da nossa história, como eu sempre falo, da televisão brasileira, né? Portanto, vamos relembrar mais uma parte dessa entrevista tão gostosa que eu fiz com o nosso lindo e talentoso Dedé Santana. Daqui a pouco eu volto com mais. Ator, dublador, apresentador, humorista, diretor de cinema, roteirista, nossa, cansei só de falar, e aí por aí vai, gente. Sobretudo, um grande trapalhão que encheu os nossos corações durante toda a nossa infância. Por isso é um prazer imenso estar aqui hoje conversando diretamente com ele, Manfredi. Vocês não sabem quem é, né? Manfredi? Não, não sabe. Dedé Santana, gente, esse lindo, que prazer. Prazer, meu, Tati, é um prazer estar aqui com você. Fala Manfredi, né? Outro dia eu quase perdi um avião por causa disso, porque eu estava atrasado e estava ali esperando, falando, pô, mudou o portão, não sei o quê, e o cara, atenção, senhor Manfredi, vá para o portão, não sei o quê. Manfredi, pô, falei, pô, sou eu. Estou acostumado com o Dedé, Dedé, que você até esquece, né? Porque parece palavrão, né? Eu tenho cara de baiano, nome de alemão e nasci em Niterói, ó. Pode. Pois é, Dedé. Hoje o programa vai ser inteiro em sua homenagem. Nós vamos fazer exclusivamente, porque você merece essa homenagem. Como eu falei, você marcou a vida de todos nós. E eu já quero resgatar um pouquinho lá de trás, já agradecendo, né, essa sua entrevista, essa sua paciência. Gente, ele é simpático e carismático assim mesmo, de verdade. Eu estou apaixonada ainda mais, viu? E assim, eu vendo um pouco da sua história, eu vi que você é filho de pais circenses, né? Pai palhaço e mãe contorcionista, é isso? Ué, mas tu está sabendo muito, é muito criança para saber essas coisas. É, eu nasci na barraca do circo. Eu entrei em cena a primeira vez com três meses de idade no colo da minha mãe. Porque antigamente o circo era circo-teatro. A primeira parte era número de circo, assim, e a segunda parte era drama, comédia e tal. E era um drama lá, a cabana do pai Tomás. A minha mãe é afrodescendente, né? E o meu pai é descendente cigano. Era aqueles caras altos, cabelo liso, preto, olho verde, né, e tal. E minha mãe fazia o papel de escrava e meu pai fazia o senhor de escrava. Então, na hora de entrar em cena, na vez de pegar o boneco, meu pai falou, não, leva o Manfred mesmo. Aí me pegaram e eu entrei em cena com três meses de idade. É o que o meu pai conta, né? E disse que foi o meu primeiro aplauso, meu pai contou isso. E tinha um disco de choro de criança. E na hora que tiraram do colo da minha mãe, devia estar bom ali, né? E eu chorei. Então, eu chorei na hora certa. E o público, aí, foi legal isso, né? Foi a primeira e grande atuação, né? Agora, dali em diante, você tomou gosto pela coisa, apesar de você trabalhar em outros locais. Você me conta, foi domador de elefante. Como assim? Preciso saber que história é essa. Eu fiz mais ou menos uns oito... Eu trabalhei em barra, trapézio, globo da morte. Meu pai era domador... Meu avô era domador mesmo, né? Mas eu cheguei a trabalhar com elefante, né? E o meu avô me dizia sempre assim, olha, você não sacaneia o elefante. Você tem que tratar ele de igual para igual. Porque se você sacanear ele, pode passar um ano, uma hora ele vai te dar o troco. E não deu outra. É, eu era metida bonitinha, tinha um físico bonito. E eu quis fazer bonito para as meninas ali, de lá atrás, sabe? Atrás do circo, assim, eu fazendo bonito para as meninas e sacaneando o elefante. Aí demorou uns meses, tinha uma cena que eu sentava na cadeira, o elefante pegava a cadeira com a tromba e ia equilibrando. E eu ia me equilibrando, né? Mas eu tinha sacaneado ele, né? Ele levantou assim e me jogou na plateia. Pá! Nunca mais eu entrei com ele. Falei com ele, pai, nunca mais eu entrei com esse elefante. E olha, ele tinha uma cena que eu ficava embaixo dele. Ele deitava todo em cima de mim. Eu ficava escondido embaixo dele. E ele saía para até aplaudir. Olha esse ilicismo de me sacanear ali. Olha, ali foi o primeiro grande trapalhão mesmo, viu? Agora, teve uma cena também que você também fazia como palhaço, né? Se apresentava como palhaço. E numa dessas correrias do dia a dia, você acabou se apresentando sem a maquiagem do palhaço e foi chamado de palhaço da cara limpa, né? Fazendo a plateia aí, aplaudir ainda mais, é isso? Aqui em São Paulo, tinham dois grandes comediantes de circo palhaço. Que era o Piolim, que era considerado um dos melhores de todos, né? E o outro era o Arrelia. Mas o Arrelia era um cômico, era um palhaço mais fino, um palhaço que trabalhava de terno e tal. E ele fazia comédia. E eu trabalhava no circo dele. Aí veio a televisão, ele foi para a televisão toda sexta-feira. Aí toda sexta-feira ele falou, põe o Dedé para me substituir. E eu substituía ele e ninguém dava risada e tal. E eu falava com o meu irmão, o meu irmão Dino Santana. Sempre trabalhou comigo na Globo e tudo. Eu falei, ah, mas Dino, eles não dão risada? E ele falava, não, eles riam, mas é que você tem que pegar o tempo da piada e tal. E um dia eu trabalhava aqui em São Paulo, na Confecções Ferrina, ali perto do Teatro Municipal. Porque eu sou cortador de camisa profissional. É, eu fui verdureiro, engraxado, estudando de mecânico. Eu fiz um pouco de cada... O homem é multimídia, gente. É, porque meu pai parou em São Paulo para a gente estudar, né? E aí eu fiquei fazendo várias coisas. E nesse dia eu cheguei atrasado. Em cima da hora eu entrei em cena e o público ria muito. E eu falei, Dino, com o meu irmão, por que eles estão rindo tanto assim hoje? Ele falou, porque você não pintou a cara. Aí nunca mais eu pintei a cara e ganhei o prêmio de primeiro palhaço de cara limpa do Brasil. Obrigado. Obrigado.